As demandas do mercado de trabalho mudam no ritmo acelerado, assim como as transformações da sociedade e da economia. Profissões que já foram importantes, como o datilógrafo, por exemplo, hoje não existem mais. E como serão as profissões daqui a 10 anos? Saúde, educação, tecnologia da informação e comunicação, engenharia. Grandes áreas com grandes perspectivas para o futuro. Um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aponta que entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012, foram criados mais de 300 mil postos de trabalho para profissionais de nível superior no Brasil. A carreira de tecnologia da informação foi a que registrou o maior crescimento no período. Foram quase 50 mil vagas. Ou seja, a cada 100 novas vagas de nível superior, 16 surgiram nessa área. Como nos últimos anos a gente teve um crescimento significativo da informatização nas empresas e da própria relação humana na sociedade, Então, essas profissões que têm uma ligação com a tecnologia da informação, elas tendem a ter uma evidência maior no mercado. Guilherme, Sibeli, Alice. Três jovens, um único objetivo, ser um profissional de sucesso. Na onda das profissões do futuro, o jovem Guilherme, de 15 anos. Vendo o pai atuar na área de TI, hoje ele já se imagina no mesmo ramo. E eu nasci, assim, nessa loja de informática que ele tem, então eu comecei a pegar o jeito e começar a gostar. Por isso que eu tenho essa facilidade de pegar esse curso técnico de informática, que eu gosto muito, né? É uma coisa que eu aprendo bem rápido. Mas e as tradicionais profissões? Será que ainda há espaço para o direito, a administração? As engenharias, com toda certeza, medicina, odontologia, e que tem alto grau de empregabilidade, até porque tem alto grau de necessidade, o que a gente observa é que essas profissões também tendem a adotar uma forma mais tecnológica de atuação. A Sibeli optou pelo caminho tradicional. Vendo a TI atuar na medicina, ela sonha em poder ajudar os que mais precisam. Eu me vejo no futuro fazendo medicina, ajudando os outros, fazendo a médica sem fronteiras, sendo a médica que a sociedade precisa. Sabia que em 15 anos podem surgir profissões que nem sequer foram inventadas? Foi assim no passado, vai ser assim no futuro. Temos que nos preparar para isso, a necessidade de uma qualificação que é constante. Às vezes, um pouco tempo, um mês, seis meses, um ano que a gente fica sem estudar, a gente já fica bem ultrapassado. A dica serve bem para a Alice, que quer ser jornalista. Se qualificar sempre, sem se esquecer nas mudanças que a tecnologia traz e vai trazer, principalmente na área da comunicação. Para a gente ter um emprego que a gente gosta, a gente tem que envolver tudo que realmente a gente gosta. E eu preocupei bastante com o futuro, tanto é que eu estou fazendo um cursinho aqui. Mas e quando o que planejamos simplesmente muda? Foi o caso do Adriano. De analista de sistemas, ele passou a chefe de cozinha. Mesmo atuando em uma das chamadas profissões do futuro, ele buscava uma realização pessoal. A área de TI é uma área muito complicada, porque nós resolvemos problemas. Nós temos que ter soluções para tudo. E eu comecei a ver que o que me fazia bem na vida era fazer festas. Então, resolvi montar um buffet, fazer festas e trabalhar com a alegria das pessoas. A profissão do futuro é aquela que vai te fazer feliz, que vai te fazer bem, e aquilo que você vai fazer bem. Não desista dos seus sonhos, porque você vai encontrar seu espaço no mundo virtual, no mundo real. Então, não desista, invista.